Eu acho que agora ela se empolgou. É, eu acho que sim. E aí, gostou da ginástica olímpica? É o máximo. Quer tentar, filha? Eu? Dura do jeito que eu sou? O máximo que eu ia conseguir é quebrar umas três costelas. Ai, cruz credo, vira essa boca pra lá. Só fala besteira, menina. Besteira não, tô falando sério. Ai, só pra me contrariar, né, Rafaela? Sabe o que é o teu problema, mãe? É que você tem mania de perseguição. Olha o respeito. Eu acho que antes de tomar uma decisão, a Rafaela devia tentar se enturmar. Eu tenho certeza que depois dela conhecer o pessoal, vai encontrar alguma coisa que goste. Você acha? Tenho certeza. Ai, eu espero que você esteja certa. Mas agora você me desculpa, Joana, mas eu tenho que ir trabalhar. Ah, não? Tudo bem. Querida, é o seguinte. Eu quero que você seja gentil, que você não quebre mais alguma coisa. E que no meu rumo é mais confusão, tá? Ah, mãezinha querida, fica fria. Tchau, tchau. Se você quiser, pode ir. Não tem a menor obrigação de me aturar. Eu posso muito bem virar sozinha. Não, tudo bem. Eu vou te deixar sozinha pra você ficar mais à vontade. Só que eu quero que você saiba que seria um prazer te acompanhar, viu? Você é uma garota muito especial, sabia? Eu sei. Pena que minha mãe não consegue entender. Essa relação, pai e filho, é complicada, né? É. Deve ser porque eles fazem planos mirabolantes pra gente. Aí quando não dá certo, você já viu, né? Tome de cobrança, lição de moral, bronca. É, mas dessa vida eu tô com pena dele, viu? Vai ver se o pai do Mocotó é desse tipo mala mesmo, que pega no pé, sabe qual é? Eu vou aproveitar que vocês estão fofocando sobre a minha vida e vou dar uma dica pro assunto não acabar, tá bom? O problema não é o meu pai não, tá? É a jararaca da madrasta minha lá com quem ele foi casar. Ah, Mocotó, corta essa, tá? Esse lance de madrasta, minha gera, é do tempo em que as crianças acreditavam na historinha da carochinha, meu irmão. Impressionante, Guto, você tá ficando tão inteligenzinha, sem querer você acertou. A minha madrasta é igualzinha às madrastas do Conde Fado, entendeu? Ela é uma bruxa horrorosa, rapaz, um tremendo voodoo, malandro. Voodoo! 21, 22, 22, 23... Devagar, adora devagar. Fausto, frio, eu acabei antes, você me interrompi, eu me perdi completamente. Vamos começar de novo. Eu não te interrompi, não, você que errou já três vezes, mas eu não estou atento. Essa aqui foi 231, 232, 33, tem mais uma na sua mão, muito obrigado, 234. E quantas foi que a menina chutou? 235. Errou, errou por uma. Mas por que errou por uma, Adores? Um não significa erro. Fausto, meu bem. Erro é erro, tá bem? Não, erro não é erro. Ela chutou 235, aqui tem 234, Adores. Escute, errar por um ou errar por um milhão é exatamente a mesma coisa, querida. É a mesma coisa, Adores. Ai, francamente, enquanto isso, os verdadeiros gênios permanecem incompreendidos. Francamente, enquanto isso, você é uma pessoa completamente incompreensível. Ah, é isso que me leva a... Sobá, tindo de novo. Ah, ah, é. Eu havia dito pra você 234 com nossa contagem. Aqui, com essa pedra, 235. Peraí, do que vocês estão falando? Ah, Ju, Fausto insiste em atribuir genialidade a esta menina que disse que havia 235 bolinhas, não é? Havia 234, justamente, você chegou com a bababolinha que estava faltando, não é? E ela acertou? Ela acertou. Gente, é verdade. Eu saí distraída com essa bolinha na mão. Então, ela não é uma menina comum, não é mesmo? Tai Chi, claro que eu sei. Tai Chi é uma forma de expressão corporal que cultiva energia. Uma prática chinesa que leva em conta os complementos, como, por exemplo, o minguante e o crescente. É, pelo visto, você está sabendo mais do que a maioria dos meus alunos, que já praticam há bastante tempo. Na teoria, eu sei tudo, cara. Passa a maior parte da minha vida trancada de castigo na biblioteca do colégio. Aí eu aproveito e vou lendo o que cai nas mãos. Trancada de castigo? Você não pensa em fazer nada para mudar essa situação? E quem disse que eu quero mudar essa situação? Muito melhor ficar lendo a biblioteca do que ficar assistindo aquelas aulas chatas. E como é que você vai passar de ano, Rafaela? Eu não passo. Mas chega ano que sei muito mais que todos aqueles professores juntos. Quer apostar? Não, não. Eu acredito em você. Agora eu só achava que você devia canalizar melhor a sua sabedoria. Você precisa aprender a disciplinar a sua vontade, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Eu sei, mas é que é tão difícil. Então, que tal você colocar em prática o que você já sabe tão bem na teoria? Tá encher? É. Tira o sapato, vamos lá. Ó. É só você seguir os meus movimentos, tá? Postura inicial aqui. Vamos lá. Tira o sapato, tá? 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 Tchau, tchau.